Boa tarde Boa tarde não é bom dia Bom dia galerinha do Youtube Estamos aqui passando pela Serrinha do Geraldo novamente Os pés de caixão já estão florando Grandes prédios aqui, casas O inverno já está começando O inverno está começando, olha como é que está Grandes prédios de luxo Um metro quadrado mais caro da Serrinha Da Serrinha do Geraldo logo vai chegar mais novas casas Bem aqui tem uma casa de alto nível Quem quiser vir morar aqui está à venda 10 mil reais, quem dá mais? Quem dá mais, quem dá mais Estamos seguindo aqui na estrada vicinal da Pissarra Branca Esse é o nome dessa estrada É? É A rocha, a rocha que nós estamos chegando ali no outro setor, bairro centro Não, bairro centro não Bairro Alto Alegre aqui da Serrinha Aqui é o bairro Alto Alegre da Serrinha do Geraldo Grandes prédios de luxo também Aqui é outro bairro Dentro, lá embaixo Mais casas de luxo Outra casa de luxo Aqui é só mansão, gente Na Grande Serrinha do Geraldo aqui tem três bairros E ainda tem o pé da Serra do Geraldo Que fica no pé da Serrinha Aqui tem uma grande granja Onde se mata mais de cinco mil cabeças de frango por dia E aqui tem uma casa Aqui tem mais casas Aqui é o bairro Alto Alegre Bairro Alto Alegre É um dos bairros mais povoados aqui da Serrinha Com mais de um milhão de habitantes Eita mentira da fé Gente, esse bairro é enorme Ali pra cima tem tanta casa Vocês não sabem Aqui tem essa casa aqui avaliada em cem mil reais E essa daqui é um milhão de dólares Estamos chegando aqui no cemitério público da Serrinha do Geraldo Nesse momento É um dos maiores cemitérios aqui da região, gente E aqui é a maior capela da região também É enorme E nem se vende, nem se vende E agora estamos saindo aqui da Serrinha Foi um bom passeio, não foi, galerinha? E agora estamos saindo aqui